No dia 10 de março, somos chamados a decidir o futuro que desejamos para o nosso país. Na última década, a ciência não foi uma verdadeira prioridade para os diversos governos, mas é uma prioridade para nós no LIVRE e queremos inverter essa tendência. Enfrentamos diversos desafios, como por exemplo a falta de financiamento estável e previsível para a ciência em Portugal. O LIVRE, no seu contrato com o futuro, tem um programa ambicioso na área do conhecimento da ciência e do ensino superior. É a ciência que nos garante o chão comum para um país com mais justiça social e o direito constitucional à habitação. O LIVRE quer alcançar 10% de habitação pública para alargar o acesso à habitação nos centros urbanos, onde a pressão sobre os preços das casas é mais intensa e a dificuldade em encontrar habitação acessível é um obstáculo real para muitas pessoas. É tempo de agir para que ter uma casa digna se torne um direito efetivo de todas as pessoas. A geração mais qualificada de sempre precisa de habitação e de tempo para viver. Queremos garantir que o património inutilizado do Estado é convertido em habitação, forçar o Porta 65 e aumentar o número de vagas nas residências universitárias. Para o país que queremos, temos de trabalhar para reter talentos e garantir que o futuro que ambicionamos não fica a meio caminho. Um país onde o respeito pelo ambiente é o alicerce de todas as políticas, garantindo um planeta mais verde e justo para as futuras gerações. Um país com mais biodiversidade é um país mais rico, resistente e resiliente. O LIVRE quer investir na conservação da natureza, restaurando habitats e ecossistemas em terra, nos rios e no mar. Vamos criar mais áreas de marinhas protegidas, salvaguardando as espécies selvagens, procurando protegê-las dos efeitos das alterações climáticas e assegurando o pagamento justo pelos serviços dos ecossistemas a quem deles cuida. Cultivar a cultura é semear a alma de um país. Os trabalhadores do setor cultural precisam de estabilidade e de sair da precariedade constante a que estão sujeitos com a revisão dos estatutos profissionais da cultura. O nosso contrato com o futuro é um contrato com o setor artístico e cultural para concretizar o país em que queremos viver. Estamos preparadas e preparados para concretizar este contrato com o futuro. Nunca é tarde para construir um mundo novo. Venham connosco. Nunca é tarde para ser livre. Dia 10 de março, o voto é livre.